E aí Fela, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de comentar sobre um assunto que talvez interesse a várias pessoas que têm intenção de vir para a Irlanda, não só para fazer intercâmbio, mas com a intenção de vir com a família. Pessoas que vivem no Brasil, mas que possuem dupla cidadania, cidadania europeia, e têm a oportunidade de vir para a Irlanda. Para quem não sabe, se você é um cidadão europeu e você tem uma esposa ou filhos, você pode morar aqui na Irlanda com a família, com uma permissão legal de viver no país. Obviamente que você tem que comprovar, existe um processo que é apresentar certidão de casamento, traduzida em inglês, assinada por um juiz juramentado. Um processo até que extenso para você comprovar que você realmente é casado, que aquela realmente é sua família, e aí vocês podem morar legalmente aqui na Irlanda. E a gente viu essa semana uma notícia no site do INES, que é um dos sites do governo irlandês, onde o ministro da Justiça apoia a nova postura que a imigração e a Garda estão tomando em relação aos casamentos arranjados. O que talvez muita gente não saiba, e que é muito comum acontecer aqui na Irlanda, não só aqui, mas como em países como o Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, são pessoas que têm a cidadania do país ou aqui da Europa, por exemplo, e que não são casados, mas cobram dinheiro para casar, para fazer o casamento arranjado. O cara vai lá, isso tem sido muito comum nas redes sociais, as pessoas postam a própria cara, o telefone e já fala até o valor, um valor alto até de 5 mil euros, alguns cobrando, para fazer o casamento arranjado. A imigração percebeu que isso tem sido uma tendência muito comum aqui na Irlanda e muitas, não só pelos brasileiros, mas vindo acho que em maior parte pelos povo indiano, pelos europeus do oeste europeu, principalmente mulheres. Então, agora, a partir do dia 18 de agosto, agora de 2015, ou seja, já passou, existem outras posturas a ser tomadas. Os juízes agora têm a liberdade de fazer a entrevista com os casais separadamente, um questionário extenso de perguntas detalhadas sobre a vida dos dois, países, tudo, obviamente, que é inglês, né? Você pode até contratar um tradutor, porém você perde um ponto. Então, assim, vão ser várias perguntas. Se a pessoa achar que é falso, eles não vão carimbar, não vai ser aceito, não vai ser aceito visto e a pessoa ainda corre o risco de ser deportado do país, mesmo sendo europeu, né? Após, mesmo que o casamento seja concluído, vai ser feita uma vistoria, né? Frequentemente na casa dos casados pra saber se realmente eles estão morando junto, enfim. É um processo bem extenso agora que vai rolar pra evitar esses casamentos arranjados que, infelizmente, é muito comum, inclusive, pelos brasileiros, né? Eu vi agora recentemente no Facebook pessoas postando lá e eu acho, assim, a Irlanda é um país que é muito pra frente em questão de ensino, educação, segurança, leis, né? As pessoas respeitam muito as leis aqui e eu acho triste o brasileiro trazer consigo essa tendência que todos sabem que o brasileiro tem, não digo de todos, mas que muitos têm, de achar que é mais esperto do que o outro e acabarem trazendo isso pra Irlanda, enganando o governo que, basicamente, acolheu essa pessoa, né? Um governo que oferece oportunidades pra essa pessoa crescer, pra essa pessoa levar uma vida digna sem se matar de trabalhar, enfim, vivendo uma vida confortável aqui sem precisar de muito esforço. E, bom, enfim, esse era só um recado que eu gostaria de dar pra deixar vocês cientes de que a gente pode até tentar ser mais esperto do que o outro, mas como já dizia nosso amigo Marião na Europa, não tente ser malandro porque a malandragem pode te desmalandrar rapidinho. Fiquem de olho, não se preocupem as pessoas que tiverem com a intenção de vir aqui, que são realmente casadas, legais, no papel, eu vou deixar aqui no link embaixo o site do Ines pra você acessar e lá tem todo o passo a passo do processo todo que é feito, dos documentos que você precisa fazer, tá? Lógico que você consegue traduzir a página se você não souber inglês ainda, mas tem tudo direitinho, não falando só sobre casamentos, mas falando sobre uma regra, regras de imigração em geral pra pessoas que querem migrar aqui pra Irlanda. E era só isso mesmo, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, vou deixando aí um abraço pra todo mundo. Cheers! Tchau! 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 Tchau!